O texto diz, que ela vem e tocou nas vestes de Jesus, ela toca nas vestes de Jê, pelo amor de Deus, olha para cá, procura no texto aí, Jesus tocando nela, procura no texto aí, Jesus colocando a mão nela, procura no texto, Jesus ministrando sobre a vida, o texto diz, e ela foi e tocou nas vestes de? Não é Jesus que toca nela, é ela que toca em Jesus, eu vou repetir isso, não é Jesus que toca nela, é ela que toca em Jesus, porque se Jesus não te tocar hoje, toca você nele nessa casa, a catuca alguém perto de você e diga, se ele não te tocar, toca você nele, diz, se ele não te tocar, toca você, toca você, reage nesse culto, Jesus está aqui, antes do culto começar, e tem gente que não deu glória, não deu aleluia, não abriu a boca, toca nesse Jesus hoje, se ele descer e Jesus vir para tocar no irmão da direita, ele não precisa tocar em mim, eu vou agarrar as pernas dele aqui, eu vou agarrar o braço dele, eu vou agarrar a mão dele, eu vou agarrar Jesus, porque se ele não te toca, é você que vai tocar nele, quem concorda, dá um grito de glória a Deus, aí fica da síndrome com o paralítico de Betesda, já viu a síndrome, mas eu nunca ouvi falar, é igual paralítico, eu estou 38 anos, ninguém me joga no meio das águas, não tem alguém, na hora que o anjo desce, movimento as águas, ninguém resolve o meu problema, meu filho, para de ficar com essa síndrome, questionando, ninguém me toca, ninguém me joga na água, ninguém vai na minha casa, meu filho, se não dá para ir a pé, vai se rastejando até Jesus, se não está rastejando, vai de carona, se não está de carona, vai correndo, se não está correndo, vai marchando, mas pelo amor de Deus, não deixa Jesus passar, e você fica parado, agarra as vestes de Jesus, balança alguém perto de você e diga, reage nessa casa, diz, reage, 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 reage Obrigado.